Oração poderosa de invocação de todos os santos para alcançar uma graça urgente. Ó gloriosos santos do céu, vós que estáis junto de Deus, com humildade e devoção, imploro a vossas intercessão. São Pedro, guardião da fé, São Paulo, exemplo de caridade, Santo Antônio, protetor dos aflitos, São João Batista, precursor de Cristo. São Francisco de Assis, santo dos animais, Santa Clara, guardiã das vocações, São José, pai adotivo de Jesus, Santa Tuínça, doutora da oração. São Miguel, guerreiro contra o mal, Santa Catarina, defensora da justiça, São Sebastião, protetor dos perseguidos, Santa Rita, padroeira dos impossíveis. São Judas Tadeu, apóstolo das causas perdidas, Santa Luzia, protetora dos olhos, Santo Expedito, intercessor dos casos urgentes, Santa Teresinha, doutora do amor. Santos e santas de Deus, rogai por nós nesta hora, alcançai-nos a graça que tanto desejamos. Com fé e confiança, vos suplico, que a graça seja concedida, para que, em nossa vida, reinem a paz e a felicidade.